Fala, galerinha! Boa do Última Ficha! Chegamos à última, à derradeira missão da campanha de For Honor. Estamos aqui na 3.6 Apolion. Depois de passar pelo capítulo dos Cavaleiros, pelo capítulo dos Vikings e esse último capítulo agora dos Samurais, a gente chega na final, no último chefão e vamos ver o que vai rolar aí pra frente. Não vamos demorar muito. Neste último vídeo da nossa playlist, vamos escutar a história. Nossas próprias legiões lutam entre si. E agora, o campeão do imperador bate a minha porta com um exército. Este será um dia de lobos. Vamos lá. Quem será que eu vou jogar? Orotes. Muito bem. Nossos poderes estão colocados aqui. Pronto. Antes de começar, galera, essa batalha, peço que vocês cliquem no gostei aí debaixo do vídeo, se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. E acessem o nosso site, www.ultimaficha.com.br, que a gente tem todas as notícias dos jogos lá da forma mais descontraída possível e tudo do mais atualizado, hein? Cadê o... Reforços! Não percam este pátio! Os Samurai atravessaram o segundo portão! Eles vêm aí! Mestre, Legião de Ferro, fora das muralhas! Aí está você. O que você está fazendo? Holden. Finalmente. Mova-se! Segurem o Samurai. Eu lido com a Legião de Ferro. A Fortaleza da Legião Pedra Negra. Os portões haviam caído. Os túneis de fuga estavam bloqueados. Nós venceríamos. As catapultas estavam no andar superior. Volto para a porradaria generalizada agora, hein? Vamos dar uma olhada aqui nessa batalha. A prioridade era destruir as catapultas. A prioridade era destruir as catapultas. Ah, mas eu estou sem o negócio de fuga. Então vamos forrar mesmo. Quebrar isso aqui. Essa flecha vai ser muito útil. As catapultas. Esse cara não é tranquilo, não. Vai, meu amigo. Vamos bater nele, por favor. Corobizek. Não, não. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Tá. O o o o o o o. Vem Ai Boa Quebra essa aqui Peguei uma Uma próxima Preciso achar um jeito de subir Tem mais um cara brabo aqui E E Bate nele Por enquanto tá tranquilo Em Pedaços Hora de juntar-se aos outros Quem vem, quem vem, quem vem Essa porra Valeu galera Precisávamos bloquear as entradas Para impedir reforços Eita caralho Sai Vai bater na mãe Analisando aqui as possibilidades Vocês estão retardando o inevitável Esses cavaleiros são maneiros Ai Ai Vem pra cá Vem Podia ter matado os três ali Engraçado Eita Eita Destruam aquelas portas Quem falta, quem falta Tá você Precisamos vetar estas portas Ai 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 Bicho chato Bicho 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 Ah tá, tem que destruir as portas Mora Okuma Restava apenas a parte alta Sai da frente Globo Nossa, correu Vai acertar esse rapaz aqui, depois eu pego ele Pênalti o joelho Outra uma, precisava de tempo Sai Esse cavaleiro chato aqui Outra uma, precisava de tempo Depressa, Okuma Outra uma, precisava de tempo Tá, valeu, já tava esse saco cheio, ai, 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 ai Porra! Cadê o próximo? Sobe essa porra aí, gordo! Consegui! Unlock! Agora! Vá! Você vai conseguir! Não podia permitir que a Pollyon escapasse. Tinha de achá-la. Por aqui. Vai! Sai! Caraca! Eita porra! Caralho! Que maluco apeloso! Porra! Caralho! Tudo que ele defende... Morreu! Cacete mano! Esse rapaz aí não é tranquilo não! Vamos novamente! Não podia permitir que a Pollyon escapasse! Tinha de achá-la! O que tem aqui? Nada! A Bambos invasou! Vai! Vai! Vou ter que aparar os golpes dele! Nossa! Vai! Bate! Ele não pega fogo! Ele não pega fogo! Ele não pega fogo! Ok! Caralho! Use-se! Onde está sua mestre? Descarra ele! Vai parar mais uma! correu, não é possível não é possível tem mais um ainda abemos invasores valeu valeu tudo caindo, meu Deus vem, vem, vem ai nossa, que porradão tá de sacanagem vamos morrer nossa, foi quase cai, 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 cai quantos andares tem esta torre? ah, safado boa os últimos itens só falta agora a chefe dava para ouvir os cavaleiros se matando ali finalmente o império da alvorada chegou chegamos a Sauron você é o primeiro do Samurai a chegar neste local meus parabéns ai ii, caralho pode isso? ai é ai é pau no culo da essência calma ai tem que ir no outro rapaz o que porra porra isso, bate nela Aí fudeu Sai Porra, fudeu Tá Geraldo aqui Morre Sai, sai, sai Nossa Senhora Você é o primeiro do samurai a chegar neste local Meus parabéns Ah, não Ai Meu povo Nossa Bem Você é o primeiro do samurai a chegar neste local Meus parabéns Ai, porra Tem que carregar o poderzinho do orante Não tem que carregar o poderzinho do orante Não tem que carregar o poderzinho do orante Ai Vem Vem A habilidade dela ofuscava Porra, na escada é foda. Caralho. Impossível. Que dia, glorioso. Caralho. Bem. Nossa. A produção será erradicada desta terra. Hum, que bom. Hum, que bom. Hum. 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 Eu falei que não tem espaço não. A morte aguarda a todos. Ser guerreiro significa não deixar que isso te impeça de fazer o que precisa ser feito. Venha, guerreiro. Agora vai, hein? Chegou a hora. Cris! Cris! Que poder é esse, mano? Isso! Você tem sangue de lobo. Vai pra lá. Vai! Vai! Não! Não! Vem! Vem! Nossa! Sua legião morre hoje! Vem! Ai! Vem! Não! 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 Lute campeão! Faça valer a pena! Ai, porra! Que solta porra do foguinho! É foda! Ah! Não! 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 Nossa, eu preciso de vida Quase Sai Nossa senhora, essa porrada é muito cavalar Nossa, se eu tomo aquela, ela é bem morta Sai Quase Caralho Boa Até que enfim, teremos paz finalmente Paz Então, como fica agora? Vocês todos vão só voltar pra casa Você veio até aqui E trouxe seu exército junto O que pensou que iria acontecer? Paz? Não é assim que o mundo funciona Não venha me falar sobre virtudes Dever Irmandade Honra Você esqueceu quem realmente é Você quer guerra? Apenas a guerra Tudo que eu quero É que você admita quem você é Todos vocês Meios Lobos Lobos Tchau 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 Sabem o resto Mais sete anos de maldita guerra Apólio nos manipulou Um contra o outro E pra quê? Para remover os fracos Por que nos chamou aqui, Cross? Não fui eu Fui enviado pelo novo Lorde Guardião Para um acordo de paz Como, Rosa? Milhares do meu povo mortos Bom Essa é só a chance de vingança Dividimos nossas histórias A pedido do seu Lorde Guardião Agora Por que estamos aqui? Paz Paz Mesmo que fosse possível Não somos pacificadores Seria um fim desonroso? Bem, não, mas... É assim que começa? Nós que seríamos o começo Morreremos fazendo isso Você sabe Mas seria uma história e tanto Então é isso galera Chegamos ao final da nossa campanha de For Honor Créditos subindo Sinceramente A história Não foi muito boa Na minha opinião Algumas missões foram Um tanto quanto repetitivas Mas como um todo assim A campanha foi De regular pra boa Ela não ofereceu muito desafio Vocês viram que eu joguei no difícil Em todas as missões Talvez no nível acima Seja um pouco mais desafiador Principalmente nesses chefões Eu não achei nem a A polion A chefona mais complicada Até agora Mas É isso Terminamos a campanha Eu vou escrever o review detalhado Dessa campanha A partir de tudo que vocês viram aí Que é o que eu joguei Além das Dezenas de horas de multiplayer Que eu tenho já Desde Alpha Beta Agora no jogo mesmo Então Agradeço Por vocês terem assistido Mais uma vez A esse vídeo Do Última Ficha Cliquem No gostei Aí debaixo do vídeo Se inscrevam No nosso canal Pra vocês receberem notificação Sempre que a gente colocar Algum vídeo novo Alguma sequência nova Alguma playlist E Curtam a gente Em todas as redes sociais Twitter Facebook Twitch Instagram Além de É claro Acessarem o nosso site Pra todas as notícias Que a gente tá crescendo Galera Felizmente Com o apoio de todos vocês A gente tá crescendo O site é www.ultimaficha.com.br É o nosso principal meio A gente tem o Youtube A gente tem as redes sociais Mas isso é mais pra manter Um contato Com vocês A nossa principal fonte De acessos Disparado Nosso principal foco É o site mesmo Então Aqui foi o Bernardo Cortez Com a campanha Completa de For Honor Agradeço novamente A todos vocês Que assistiram E até O próximo detonado Galera Valeu E aí A gente tem as redes sociais